Bom dia! A gente acordou, ó, já faz um tempo, já são quase sete, se não são sete agora, ficamos de preguiça ali, porque hoje, finalmente, a gente teve uma manhã de chuva, assim, não foi uma chuva forte, forte, mas tá achando escândalo lá fora, ó. Ai, vai estourar. Tá bem nublado, tá bem nublado, hoje tá bem geladinho mesmo, do jeito que a gente gosta e do jeito que é campus, né? A gente tava até estranhando um pouco de tanto sol que a gente pegou aqui dessa vez, mas aí o friozinho veio e, gente, ai, que gostoso, que gostoso, que gostoso. Fazer um café agora pra mim, e aí a gente ainda vai decidir o que a gente vai fazer. A gente tinha pensado em sair pra tomar café da manhã numa padaria, numa padaria grandona aqui, pra ter essas experiências, porque eu acho que essa viagem é experiência gastronômica, sabe? Mas, não sei, a gente comeu tanto ontem, tanto. Vai dar quase uma hora da tarde, agora que a gente tá saindo pra almoçar, a gente decidiu não sair pra tomar café da manhã, porque tava chovendo bastante. Depois que eu gravei pra vocês, começou a chover bem mais, e aí a gente ficou de preguiça que a gente falou, ah, não vamos sair não, a gente nem tá com fome, assim, pra ir tomar café da manhã em outro lugar e tudo. Então, agora a gente tá indo lá no restaurante no meio do mato. Gente, eu juro pra vocês que esse é o nome do restaurante. E estamos todos bonitinhos, olha. E o mais engraçado é que todos os dias a gente tá saindo combinadinha. Ah, você tá me hipopiando, não tem jeito não. Então, eu vou mostrar. Agora, eu acho que vai ser melhor pra mostrar a fachada do restaurante, que a gente tentou ir lá à noite e ficar ruim. Então, vocês vão ver direitinho. E é bem partinho daqui mesmo, bem partinho. Então, vamos comer o que estamos agora com fome. E é bem partinho. E é bem partinho. A gente acabou de sair lá do restaurante. E o que achamos? O que achamos? A gente achamos muito bom. Ficou não. Tava muito boa a comida. A gente tava muito, muito gostosa. A gente pediu a picanha no meio do mato. Que é a picanha do jeito deles lá. Então, era picanha, um arroz, como é que chama aquele arroz? Acho que é carreteiro. Arroz carreteiro. Carreteiro bem suave, não é que é carreteiro pesadão, coisa de... É, uma coisa mais fina, uma coisa mais... É, e as batatas. Isso. As batatas... Não é rústica, cara? Rústica, é rústica. É rústica, é rústica. A batata e tinha as pimentinhas deliciosas. Pimentinha de bico. Deliciosas por cima. Que dá todo um gostinho diferente quando você come. Enfim, eu gostei bastante. Você também gostou? Eu gostei muito. A carne, gente. Eu não sei se vocês conseguiram reparar no vídeo que eu coloquei pra vocês. Mas era muito alta. Tava muito grossa a carne. Então, assim, vale muito a pena. Em relação ao valor, essas coisas, vale muito, muito a pena. Somente aqui em Campos. Um lugar é bom, a comida é boa. E vieram cinco pedaços de picanha grossas. Bem grossas. E muitas batatas. Muitas, muitas batatas. Eu adoro. Então, sou suspeita pra dizer. Mas tava muito bem temperado. Tava no ponto certinho. Pra mim, tava no ponto certo. Porque eu gosto de carne bem passada. Então, ela tava suculenta, sabe? Não tava uma carne queimada, uma carne seca. Tava bem suculenta. Eu gosto. O Caio não gosta. Ele gosta de mal passada. Eu gosto de carne bem passada. Mas, enfim. Tava muito bom. Quanto que ficou tudo? 188,90. 188,90. Então, ficou mais barato do que nossas últimas jantas. Foi a melhor. E aí, eu pedi um suco. Eu pedi um suco de laranja. Eu pedi um suco de limão. Caio pedi um suco de laranja. E deu tudo certo, gente. Ele é um espaço muito gostoso. Achei muito bonito lá dentro. Achei bem aconchegante mesmo. Tem as mantinhas lá nas cadeiras. Caso você fique com frio, você precisa. É só pegar a mantinha e enrola lá. Tem aquecedor lá dentro também. Lógico que a gente tá olhando. Aqui também não tá tanto frio assim. Outra coisa. Os pratos, eles vêm todos quentinhos. E são pratos de pedra. É, de pedra. Então, eles vêm... Dá todo um. Eles vêm aquecidos lá da cozinha. Então, a sua comida não fica fria. O prato é aquecido. E, como vocês puderam ver, fica tudo em prato de pedra e sendo aquecido. Então, fica quentinho assim. Até você terminar de comer. Até a comida acabar, tá quentinha. Não esfria. E eu acho que é isso. Em relação ao restaurante no meio do mato, vale a pena, gente. Pra quem tá no Capivari, é um pouquinho mais longe. É, um pouquinho mais longe. Pra gente, é super perto. Do lugar que a gente tá. É, do lugar que a gente tá. Do Capivari pra cá, é mais longe. Mas, vale a pena, gente. E outro também, é um restaurante novo. Abriu esse ano, agora, em julho. Então, tipo assim, tudo lá é novinho. As facas são novinhas. Os copos, os pratos, o restaurante é novinho. O restaurante é tudo novo. O tudo é novinho. Então, assim, vale a pena. Se você estiver longe, venha que você vai gostar demais. É, mas não é tão longe assim também, né? Deve dar o quê? Uns oito minutos de carro? Ah, não. Dá um pouquinho mais. É, por aí. Mas, assim, vale a pena. Tinha outros pratos. Tinha outras coisas. Tinha muitos pratos. Muita carne, muita coisa com carne, assim, que a gente ama. Tinha massa também, mas eu acho que... Tinha peixes. Frango. Mas eu acho que o forte deles é os pratos com carne. Com chouriço, com bife antes. Porque tinha... Porque tinha... Tinha massas, mas era bem pouco. Também tinha sobremesa, mas a gente não quis pedir. E é isso. Eu acho que todas as informações que a gente tinha pra passar sobre este restaurante, a gente passou agora. Vale a pena. E de todos é o que eu mais gostei até agora. De todos que a gente fez até agora? De todos que a gente fez até agora. Assim, não que os outros sejam ruins. Os outros eram muito bons. Todos foram muito bons. Mas se fosse pra mim escolher, assim, qual que você pode escolher entre um, qual que você vai voltar. Aham. Então vamos continuar a nossa saga gastronômica. Brincadeira. A gente não vai comer agora, não. A gente vai... Tá indo lá pra Mantiquira agora. Vamos ver se a gente consegue passear por lá, porque hoje tá chovendo. Então chove, para, chove, para. Dá uma voltinha lá. E depois não sei o destino. A gente tá fazendo planos assim, um passo de cada vez. Na hora que acaba um passeio, a gente vai fazer... Planeja o outro. Vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. Parou no posto pra abastecer e eis que ele volta com o servetinho. Nossa sobremesa. E tudo aí. Mostra o seu. Que não sou só eu aguardinha, não. Não, não. Não. Que não sou. Tchau, tchau. Entramos pelo outro lado dessa vez e por isso que a gente achou muito estranho, né? E aí a gente entrou pelo outro lado que vocês viram e quando a gente for sair a gente tem que pegar um carrinho pra voltar pra lá. Carona, né? Carona, Brasil. Carona. E agora? Acho que a gente vai passar pelos... óbvio, pelos lugares que a gente foi ano passado e tirar algumas fotos. A intenção é tirar mais fotos bonitas porque aqui é um espaço muito, 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 muito bonito. E a gente pagou? Quanto foi entrar? É 40 inteira, né? É, ela cobrou 30. É, a moça cobrou 30, mas na verdade é 40. Então? Não sei se é por causa do tempo ou se é porque também é de uma semana e tá bem vazio aqui hoje. Pode ser. Porque, vocês lembram, no passado que a gente veio tava chovendo, foi meia pra cada um porque estava chovendo. Então não sei. Hoje tá ventando muito, provavelmente tá dando... vocês estão acertando vento e eu devo ter colocado legenda. E... mas não tá chovendo mais agora. Não é. E... mas não tá chovendo mais agora. 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 Porque ano passado, quando a gente veio, tinha muitas partes aqui que estavam... eles estavam... ou... como é que fala? Manutenção. Em manutenção. Ou eles estavam criando também. Então tem uns espaços aqui que a gente não viu ano passado quando a gente veio. Eu achei que tá muito lindo esse ano. Tá muito, muito bonito mesmo. Cheio de florzinha, muito mais vibrante, sabe? Ano passado tava mais verde. Não tinha tanta florzinha assim. Tô achando lindo, 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 lindo. Eu queria ir aonde? Eu queria ir aqui atrás, ó. Eu queria ir aqui. E... mas eles tão montando a decoração de Natal, né? É, árvore de Natal. Árvore de Natal. Então, vamos continuar o nosso passeio. Aqui a gente veio de novo por conta disso, assim, vale muito a pena, gente. Aqui é muito bonito, muito, muito bonito. Então, se você tá vindo aqui pela segunda vez, terceira, esse é um passeio que vale a pena repetir. Os outros nem tanto. Os outros você vai uma vez e tá ótimo. Agora aqui, aqui é muito bonito. Então, vale a pena mesmo vir aqui. Tchau, tchau. E aí Estamos indo embora do Monte Quiro. Valeu super a pena voltar aqui, gente. Tava muito bonito, né? Tava. É um passeio muito gostoso de fazer. Ah, o valor é mais caro? É, eu acho que é o lugar mais caro, né? De ponto turístico. Mas, assim, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Igual eu falei pra vocês, eu não sei se o áudio ficou bom porque tava muito vento. No ano passado que a gente veio, não tava tão florido. Eu não achei que tinha... É óbvio, tinha muitas flores, mas eu não achei que tava tão florido igual esse ano. Esse ano tava muito mais bonito. E, como a gente parou no estacionamento aqui do fundo, quando a gente saiu, pra gente não ter que dar a volta a pé, o moço trouxe a gente de carro. Isso não é só com a gente, tá? É com todo mundo que estaciona aqui no estacionamento do fundo. Quando você vai embora, você pode pegar o transfer e ele traz você aqui. Né, amor? Nossa, que chique o transfer. É porque é o nome do negócio. É transfer. É a combinha. É a combinha. O transfer é uma combinha e vem... Você não precisa dar a volta inteira no parque porque quando você entra aqui, você faz uma trilhazinha, aquela que vocês viram, que eu mostrei, até chegar no portão para entrar no parque. Então, é um caminhozinho bom. Se você estiver lá na ponta do parque, porque você vai andando e você vai indo, né? Acho que é mais fácil você voltar por fora do parque, pela rua, do que por dentro do parque. Exatamente. É mais rápido. Mas aí qualquer coisa, se vocês pararem nesse estacionamento igual a gente, vocês vão ter caroninha. Aí os funcionários avisam. Quando você vai entrando, tem 200 funcionários que vai te falando as coisas e como é que é o passeio, o trajeto, enfim. Tem alguns dias e alguns horários, na verdade, eu acho, que tem os guias, que daí os guias vão te levando pelos jardins. Só que eu não sei se é horário, se é marcado. Eu acho que é por horário e também por quantidade de pessoas. A gente só pegou o mapa. Como é a segunda vez, a gente já sabia mais ou menos o caminho, já sabia o que ia encontrar, né? Então a gente não precisou nem do mapa pra se achar. Da primeira vez a gente precisou. É, a gente precisou. Porque a gente não tava achando nada. É bem grande o parque, é bem grande mesmo. Parque, é parque, é parque. É parque. É parque. Então é... É. Agora onde a gente vai? Não sei. Você não queria ir no mercado? É, a gente vai... Cheia a gente vai passar no mercado. Porque eu tô cheia ainda, você também tá cheia, né? A gente vai pra algum lugar e eu mostro pra vocês. A gente veio aqui no Mercadinho, na verdade. Chama Mercadinho pra mim, esse aqui é um mercadão. Porque você pega até ticket igual shopping pra entrar aqui no estacionamento, né? Vamos... O Caio quer comprar coisa de café da manhã? Que na verdade não é nem pra café da manhã, é pra ele comer agora, não é? Não, não é pra mim comer agora. Agora não? Não. Mas é pra comer mais tarde. Não, pra amanhã cedo. Tem certeza? Aham. Quero até ver. Vamos... Vamos ver como é que é o mercado aqui. As compras... Gente, definitivamente não é o mercadinho. Eu não chamaria isso aqui de mercadinho, não. Supermercado muito grande, muito cheio. Eu acho que esse pai hoje tá o maior daqui de todos. Tava muito cheio, tipo... Muito cheio. Só que tem muita coisa. Então assim... Igual a gente que ficou num chalé, que dava pra cozinhar... Aqui é um ótimo lugar pra vir, pra comprar tudo que você precisa. Assim, tudo mesmo. Tem muita, muita coisa. Né? 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 Ela tá saindo aqui, ó. Assim, é um mercado bom e ele fica bem na entrada de campus. Porque a gente tá bem na ponta. Então... Fica a dica pra vocês. Como é que chama aqui? Aqui é... Ah, é Iporanga, eu acho. Não. Mercadinho Piratininga. Isso, é. Mercadinho Piratininga. Não tá tirando Iporanga. Alguma coisa assim. A gente... Depois da gente saiu do supermercado, a gente veio aqui pro chalé e ficamos... Aqui. A gente decidiu não sair pra jantar, porque a gente tava muito cheio. Muito, muito, muito cheio. A gente comeu muito, gente. E aí... A gente falou, ah, vamos comer. Se der fome, a gente come o que tiver lá e o que a gente comeu... Comeu. O que a gente comprou lá no supermercado. E... E foi isso. E agora eu tô... São quase dez da noite, agora que me deu fome. E eu tô arrumando uns... Coisas ali pra mim comer. Eu peguei um pedacinho de... Do chocotone. Peguei as duas ameixinhas aqui pra mim. E eu acho... Não sei se eu como mais um pãozinho. Ou... Se eu vou comer os cheetos que a gente comprou. Não sei. Tô com sono. Tô com fome. E... É... É isso, assim. Então hoje a gente decidiu não sair. Por conta disso. A gente queria muito... Voltar lá no restaurante no meio do mato. Pra comer pizza lá. Pra experimentar pizza lá. Porque amanhã a gente tá indo embora. E eles servem a pizza à noite. Então a gente não vai ter essa oportunidade de experimentar. Porém... Não... Não cabia, sabe? Assim... A gente tava muito, muito cheio. Ia comer, sabe? Só por comer. E aí acaba que a gente nem aprecia. Porque eu tô com o carregador na mão. Porque eu tenho que carregar o celular. É... A gente nem aprecia a comida. E a intenção não é essa, né? Então... Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã é meu aniversário! É... A gente veio essa semana principalmente por conta disso. Pra poder comemorar meu aniversário. É o dia que a gente vai embora? É o dia que a gente vai embora. Mas vai dar pra aproveitar bastante. Então... Amanhã eu volto. Eu acho que não vai acontecer mais nada aqui. Que eu vou comer isso aqui. E provavelmente eu vou dormir. E é isso, gente. Essa foi a nossa escolha de noite. Do que fazer essa noite. Ficar no chalé que também é incrível. Tá chovendo lá fora também. É... É meio chato você passar por essa estrada de terra com chuva. Principalmente à noite. Então eu acho que foi a melhor decisão. Sim! E... Até amanhã então! Hoje é sexta-feira. E é feriado. Vocês não tem noção... Do quanto tá cheio aqui no Capivari. A gente veio aqui porque eu queria passar lá...